Olá pessoal, me chamo Osney e faço parte da Equipe Trader, o nosso site é o www.equipetrader.com.br Você pode mandar as suas dúvidas para o nosso e-mail atendimento.com.br É um prazer estar aqui com vocês e hoje vamos tirar a dúvida de um colega e ele pergunta sobre o mercado fracionário. Então vejam só, nós pessoal, quando falamos e analisamos, estudamos algum papel, nós estamos fazendo referência ao papel no mercado de lote padrão. Como é que funciona o mercado de lote padrão? Você pode comprar 1, 2, 3, 10, a quantidade que você quiser comprar de lotes e cada lote contém 100 papéis. Ou seja, você não pode comprar 150 papéis, você não pode comprar um lote e meio, por exemplo. Você até pode, mas aí você vai ter que partir para o mercado fracionário. Vai comprar 100 papéis no mercado de lote padrão e 50 no mercado fracionário. Esse mercado fracionário existe justamente para isso, para você poder comprar uma quantidade diferente de 100. Você pode comprar 200, 300, 1000, 1100, 1500, 2000 papéis. Para comprar 2000 papéis é só você comprar 20 lotes. Então para você comprar uma quantidade diferente de múltiplos de 100, você precisa partir para o mercado fracionário. Aí você pode comprar um papel se você quiser. 90, 89, 53, uma quantidade que você achar necessária. Beleza, então Osney, a minha operação me permite comprar 40 papéis. Eu devo estudar o papel, o gráfico desse papel no fracionário ou no mercado de lote padrão? Então para você observar o gráfico, inclusive para você negociar, basta apenas colocar a letra F na frente do código. Por exemplo, ações preferenciais da Petrobras. O código é PETR4, P-E-T-R-4, e para você negociar no mercado fracionário, você coloca a letra F na frente. PETR4-F. Assim você poderá comprar ou vender quantidades diferentes de 100, de múltiplos de 100. Ok? 50, como eu já disse, 30, 40. Beleza. Só que daí na hora de eu fazer essa compra, eu utilizarei para os meus estudos o gráfico PETR4-F, que existe, ou PETR4? Você utilizará PETR4. Ok? Até existe, como eu já disse, o gráfico de todos os papéis no fracionário, mas estudaremos o gráfico do papel no mercado de lote padrão. Afinal, é esse papel que tem liquidez, o PETR4, é nesse papel que os grandes investidores operam. Ok? Se bem que não muda, é o mesmo papel, é a mesma empresa. Aliás, você pode comprar 40 ações no fracionário hoje, mais 60 amanhã, e depois vender no mercado de lote padrão, sem precisar colocar a letra F na frente. Como o contrário também, você pode comprar 100 papéis, vender 1 amanhã no mercado fracionário, e na semana que vem vender 99 novamente no fracionário. Então, veja que nós estamos falando do mesmo papel, nós só estaremos utilizando esse recurso que o mercado nos dá, para que nós possamos, então, comprar e vender essas quantidades diferentes de múltiplos de 100. Mas na hora de estudar, pessoal, não precisam ir para o gráfico fracionário. Podem estudar o gráfico do papel no mercado de lote padrão, sem colocar a letra F na frente. Uma observação, os papéis que não são de primeira linha, que não sejam em Petro, Vale, Gerdau, em Minas, os bancos que nós conhecemos, procure observar a liquidez no book de oferta desses papéis. Porque, de repente, para tomar um stop, você vai precisar de liquidez, você vai precisar que alguém compre esses papéis para você, de você. Então, de repente, você compra um papel para que ele suba, aí começa a cair, você precisa sair da operação, vai tomar um stop. Você precisa que tenha alguém para comprar esses papéis. Normalmente, você tem todos os papéis, inclusive no fracionário. Só que, pela falta de liquidez, pode ser que esse comprador pague muito abaixo do valor de mercado, justamente pela falta de liquidez. Então, se for operar papéis, por exemplo, VLID3, PSSA3, papéis que estão vindo na minha cabeça agora, BRPR3. Talvez no fracionário não seja interessante. Tem uma grande falta de liquidez e você não consiga vender a preço de mercado quando necessitar numa eventual operação que venha a dar errado. Ou seja, num stop. Então, resumindo, estudaremos o papel no gráfico do mercado de lote padrão, sem colocar a letra F na frente. Mesmo se formos operar no fracionário. Porém, se forem papéis de não muita liquidez, que não sejam papéis de primeira linha, observar lá no book de ofertas, se tem lá bastante ofertas de compra e venda. Se não existe o spread, uma diferença grande entre as ofertas de compra e venda, para que numa eventual operação que venha a dar errado, você possa tomar o stop e sair sem perder mais do que você tinha planejado. Eu agradeço a todos pela audiência. O nosso site equipetrader.com.br Faça o cadastro, participe do nosso encontro diário às 17h30, todos os dias. O pessoal tem gostado, tem participado. E fica aqui meu abraço. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Me coloco à disposição. Nosso e-mail é atendimento, arroba equipetrader.com.br E até logo. E até logo.